Música Sabe quando você pega um produto na mão e se encanta com ele? Pois é, essa foi a minha primeira impressão que eu tive com o Nova 5T da Huawei O produto encantou-me, sério, por diversos fatores O primeiro foi o tamanho, que ele é um pouco diferente dos grandões atuais O Nova 5T é do tamanho do smartphone que eu considero hoje ideal Ele tem uma tela grande e um corpo pequeno Outro ponto forte dele é sua performance Pra ter uma ideia, ele chega com o mesmo hardware do flagship, o P30 Pro São esses e outros adereços que eu quero apresentar pra você como pontos fortes E logo também mostrar pra vocês alguns aspectos que eu não gostei tanto no telefone E por fim, encontrei aí dois concorrentes a nível de performance, especificações e preços Pra você analisar comparativos Pra então no final eu vou mostrar faixas de preços que não vale Vale ou vale muito a pena comprar esse smartphone Meu nome é Nicolas Miller e você está no quadro Vale a Pena Aqui do canal Oficina da NET A ficha técnica do produto começa com o processador Kirin 980 Ele tem versões de 6 e 8 GB de RAM com 128 de armazenamento interno A tela de 6.26 polegadas Full HD Plus é outro ponto que eu considero assim bacana Ela não é grandona, o que torna o produto de um tamanho ideal que eu considero hoje Nas câmeras a gente tem a principal com 48 megapixels Ele usa uma secundária de 16 megapixels ultra-wide A terceira de 2, uma macro e também uma quarta de 2 para profundidade de campo A bateria dele é de 3.750 mAh com carregador super rápido de 22.5 watts Bem rápido mesmo, ele carrega com aquela velocidade assim que dá pra ficar contando a bateria Agora que a gente passou pelos pontos principais da ficha técnica do Nova 5T Vamos ver aí então os pontos fortes e depois os pontos fracos do aparelho Performance Talvez seja esse o ponto mais forte do smartphone Ele tem performance de topo de linha e rodando com o processador Kirin 980, como eu já falei Que é o mesmo utilizado no Huawei P30 Pro O principal smartphone da Huawei em 2019 aqui no Brasil Com 8GB de memória RAM ele foi muito bem em todos os aplicativos de benchmark e também nos jogos Existe aí um modo de desempenho que você pode configurar no smartphone Que torna ele melhor ainda para jogos, né? Ele vai consumir mais, vai aplicar mais recursos aí do processador e das memórias Mas também, em compensação, vai consumir mais memória Para seu uso diário, eu não considero essa ativação desse módulo aí Deixa ele trabalhar no que ele precisa Certamente a performance desse smartphone vai te surpreender Atualmente rodando o Android 10 Ele vai facilmente ser um smartphone aí que vai durar no mínimo 4 anos para você utilizar A gente vai ter Android 11 atualizado para ele O Nova 5T, assim como o Huawei P30 Pro Foram os últimos smartphones que a Huawei conseguiu ativar os aplicativos do Google Então a gente vai ter Android 11 nele E certamente esse smartphone não vai travar aí rodando o Android 11 Outro ponto forte do smartphone são as suas câmeras Temos aqui um conjunto traseiro quádruplo Onde a principal de 48 megapixels faz praticamente aí todo o trabalho Ela faz fotos aí em 12 megapixels Utilizando aquela técnica que você já conhece aqui Chamada de quadpixel Que transforma 4 pixels em 1 para tornar a foto mais nítida e mais bem iluminada Isso torna o telefone bom para fotos diárias e também incluindo fotos noturnas Que é um ponto forte do software da câmera da Huawei A segunda lente é uma ultra-wide 16 megapixels E é um ponto forte da câmera também As empresas geralmente não dão tanta atenção assim para uma câmera ultra-wide A Huawei já vem aplicando melhores sensores para essa câmera que eu considero bastante Afinal é uma câmera que você precisa às vezes pegar uma informação E se você tiver poucos megapixels e uma foto ficar muito borrada Você não vai conseguir ler Então geralmente a câmera ultra-wide para utilização para fotos Ela serve muito bem para isso aí Para você capturar mais informações no mesmo lugar E aqui a gente conta com um sensor de 16 megapixels Que faz fotos muito boas inclusive à noite E a câmera frontal também dá show incluindo à noite Com o HDR funcionando muito bem Você pode ver umas fotos aí contra o sol Ele consegue iluminar bem o rosto e não estourar o céu E ainda deixar a paisagem com cores bem agradáveis A construção e o design desse aparelho aqui é um outro ponto forte que eu enfatizo O tamanho dele, que eu já falei várias vezes aqui É o que eu considero ideal hoje Ele tem uma tela grande de 6.26 polegadas Eu considero ela grande nesse tamanho aí E um corpo de 15 centímetros de altura por 7.4 de largura Quando você está com ele na mão Você tem uma sensação tátil muito boa do aparelho Ele é todo feito em vidro com as bordas de metal É um ponto bem legal essa parte da construção Então construção é um ponto que eu enfatizo também Principalmente pois se você não reparou Ele usa basicamente o mesmo corpo do Honor 20 O smartphone da marca subsidiária da Huawei Na verdade, o Honor 20 e o Nova 5T são basicamente os mesmos aparelhos E essa reutilização de aparelho Reduzem custos, né? Principalmente porque são reutilizadas também muitas peças E por falar em custos, preço é um ponto forte do aparelho Ele chegou aqui no Brasil custando aí R$ 2.699 Eu diria que dificilmente você vai encontrar um preço de lançamento Para um conjunto desses aqui aí nos últimos anos Atualmente ele está aí na faixa dos R$ 2.500 E certamente essa é a minha indicação atualmente para esse valor Mas eu falo mais sobre esses preços aí depois na faixa de preços, né? Que é um lugar onde a gente deve falar sobre preços Mas só para enfatizar aqui Preço é um ponto forte desse produto aqui Bem, depois de passar então pelos pontos fortes Vamos ver onde é que ele peca E na verdade foi bem complicado de encontrar alguns pontos Onde eu pudesse assim dizer Poxa, pecou nesse produto aqui A gente não vê uma tela AMOLED nele Que talvez poderia encarecer o produto Mas a gente está falando aqui praticamente de um flagship custo-benefício Então vamos ver agora onde é que ele poderia ser melhorado Ele não tem entrada para fones de ouvido As pessoas aí não estão utilizando os fones de ouvido que acompanham o kit Essa é uma constatação que as empresas fizeram, tá? Geralmente também porque vem produtos aí de baixa qualidade O que não é o caso do Nova 5T Ele acompanha um fone de ouvidos USB do tipo C Que é o mesmo que também vem no P30 Pro É um fone que eu gosto bastante Ele é digital Então o som é um som bem equilibrado e bom de ouvir Mas as pessoas não estão utilizando os fones que vêm Porque elas geralmente compram um fone de melhor qualidade Ou compram um fone sem fio Mas um fone de melhor qualidade com fio Que é bem legal Não pode ser instalado nesse cara aqui Então se você tem um fone de ouvido de melhor qualidade Não vai poder utilizar no Nova 5T Outro ponto que ele peca é não contar com um slot de expansão de cartão de memória Ou seja, se você tem um cartão de memória e já utiliza no seu smartphone Para guardar música, guardar fotos e vídeos e muito mais Você não vai poder utilizar ele aqui Ele tem slot para dois chips que servem apenas para as operadoras de telefonia Hoje como principais concorrentes do Nova 5T Temos smartphones na faixa de preço dele Que é a Zenfone 5Z e Galaxy S9 E também pela categoria chamada de intermediário premium A gente tem aí o Galaxy A71 e o Redmi Note 9S A gente vai comparar todos aí e mostrar alguns benefícios de cada um E qual que vale mais a pena comprar O forte do smartphone da ASUS é a sua performance E aí os dois se equiparam mais ou menos nesse quesito Agora o Nova 5T sai melhor em bateria, tela e câmeras Então entre os dois eu ficaria com o Nova 5T Muito parecido com o Zenfone 5Z Com o mesmo processador Temos aí então um empate nessa questão de quesitos com o S9 Agora, o S9 tem câmeras levemente melhores que a ASUS Mas não o suficiente para bater de melhor, digamos assim, para o Nova 5T E eles são bem equiparados Em termos de bateria, o Nova 5T leva melhor Seria basicamente esse o ponto de desempate Mas o S9 tem proteção contra água Então qualquer um dos dois que você pegar aí vai estar bem servido Comparando com o Galaxy A71 e o Redmi Note 9S Que são muito próximos, a gente vai fazer Já estou prometendo aí bastante esse comparativo, vai sair Pela categoria de intermediários premium Eu diria que na faixa de preço deles Não é equilibrado comparar com o Nova 5T, tá? Ele tem melhores câmeras, vai melhor em performance Empata ou perde no quesito de bateria Pelo menos o tamanho também, se comparado com os dois Eu prefiro o do Nova 5T Contra os grandões Como o A71 e o Redmi Note 9S Se você tem grana para ir até o Nova 5T Nova 5T Se não tem grana, qualquer um dos outros dois vai estar muito bem servido também Agora que você já viu tudo do Nova 5T Vamos ao que interessa, que são as faixas de preço que eu considero ou não uma boa compra Não vale a pena Começando aí pela faixa de preço que não vale a pena comprar o produto Que seria acima de R$ 2.700 Nessa faixa de preço a gente já encontra topos de linha do ano passado Então não são de dois anos atrás Então a faixa de preço que ele chegou, que é R$ 2.699 Que eu diria é um preço justo para lançamento Agora então uma faixa de preço que vale a pena comprar ele É de R$ 2.400 até R$ 2.599 O conjunto que o produto te oferece está batendo muitos outros concorrentes por aí Aliás, tem concorrentes aí que nem deveriam estar acima dos R$ 2.000 Vale muito a pena Qualquer valor abaixo de R$ 2.400 Você pode comprar sem olhar ele Aliás, me avisa que eu também vou comprar um Eu gostei bastante desse telefone Eu tenho certeza que quando você colocar ele na mão Vai logo lembrar desse vídeo aqui E dizer, poxa, realmente o telefone é muito legal Essa então foi minha análise de negócio do Huawei Nova 5T Se você gostou, desce aí embaixo desse player Deixa um like no vídeo E também já te inscreve Porque sai muito conteúdo legal sobre smartphones e tecnologia Aqui no canal Oficina da NET Vou ficando por aqui então Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau